Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos ao canal Carlos Augusto Criações. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os Agapones, as minhas fofuras. E um assunto bem interessante que eu vou falar hoje sobre as duas linhas que existem nos Agapones, tá? Tem a linha primitiva, que é a linha verde, né? Foi de lá onde tudo começou, onde saiu todas as outras mutações. E temos a linha azul, né? Aquela linha mais depurada, mais trabalhada, né? Muito almejada pelos criadores. Enfim, vamos falar sobre a característica principal que vai te ajudar a identificar quem é da linha verde e quem é da linha azul, ok? Então fica ligado que o vídeo hoje tá bem interessante. Algumas pessoas têm vindo nas minhas redes sociais justamente perguntar sobre esse assunto e eu achei bem interessante trazer para vocês, tá? Para tirar a dúvida de uma vez por todas, para que você não faça mais confusão, ok? E antes de nós começarmos realmente o vídeo, eu já te peço que você deixe o seu like, que é muito importante para o desenvolvimento desse vídeo. Se inscreva no canal, caso ainda você não for inscrito. E ativa o sininho das notificações na opção todas, para que o YouTube possa te entregar os próximos conteúdos do canal, beleza? Tá combinado? Bora pro vídeo! Então, pessoal, uma das perguntas mais frequentes que vocês colocam nas minhas redes sociais é a questão das linhas, né? Saber quem é a linha verde e quem é a linha azul. Algumas pessoas ainda fazem alguma confusão para identificar se o Agapones Agapones é da linha verde ou se ele é da linha azul. Por isso, para identificar, a característica principal é que quando o Agapones tem a face vermelha, ele é da linha verde. E quando o Agapones tem a face branca, ele é da linha azul. Bora observar alguns exemplos, tanto nos rosicoles, como também nos dois personatas, beleza? Que são as duas espécies que eu crio aqui em casa, ok? Pronto, agora esse é o primeiro exemplo de linha verde, tá? Ele é todo verdinho com a face vermelha. Segundo exemplo da linha verde é esse lutino aí, tá? Ele tem a face e a cabeça toda vermelha, porque ele é um opalino, tá? Porém, a característica principal para identificá-lo como da linha verde é a face vermelha. Nos rosicoles, também temos os Agapones da face laranja, que também são classificados na linha verde, ok? Então, quando você vê um Agapones rosicoles da face laranja, é porque ele é pertencente à linha verde. Creio que com essas características você já pode identificar um Agapones da linha verde, beleza? Beleza? Não importa a cor do corpo, o que importa é a face, tem que ser vermelha ou laranja, tá? Agora vamos dar uma olhadinha nos Agapones da linha azul e podemos ver esses dois Agapones rosicoles da linha azul e eu posso identificar que eles são da linha azul, além da cor do corpo, a cor da face. Quando ele for da linha azul, você vai observar que a face dele é na cor branca, tá? Então, não esquece disso. Agapones rosicoles da linha azul possui a face branca, tá? Ele pode modificar um pouquinho quando é filhote, mas quando ele passa a ser adulto, se ele é da linha azul, ele vai ficar com a face branca. Nessa foto aí, eu coloquei ela de propósito, porque ao seu lado esquerdo, temos um Agapones opalino silver na cor verde, porém eu posso identificá-lo como da linha azul. Por quê? Porque sua face é na cor branca, então se ele possui a face da cor branca, ele é um silver da linha azul. Já no lado direito, podemos observar um outro silver, porém ele é um silver, violeta, também da linha azul. E o que identificamos que ele é da linha azul, é sua face branca. Então, ambos são da linha azul, beleza? Bem, com essas dicas, creio que você já tá apto a poder identificar quando é da linha verde e quando é da linha azul, os rosicoles, né? Vamos dar agora uma olhadinha nos personatas, que é outra espécie que eu tenho aqui em casa, tá? Lembrando sempre a vocês que não façam cruzamentos de espécies diferentes, tá? Isso não é bom, porque vai produzir híbridos e isso não é legal para nenhuma das espécies, tá? Então, sempre fazer cruzamento de rosicoles com rosicoles, personata com personata, fisher com fisher e assim por diante. Cada espécie faça a reprodução da mesma espécie, beleza? Então, vamos passar agora e dar uma olhadinha nos personatas da linha verde. Qual é a característica que eu identifico no personata da linha verde? Antes de dar continuidade, eu tenho um recado muito importante para vocês. Vamos embarcar em uma jornada de cuidado e dedicação às aves exóticas que tanto amamos. Para você que é criador e trabalha com as aves ou para você que quer ver nelas um animal de estimação. O meu curso, Criação de Aves Exóticas, vai te ajudar com os manejos importantes e necessários. Em um conteúdo exclusivo, juntei todo o meu conhecimento e experiências para falar sobre o tipo de aves, alimentação, como prevenir doenças, como ter sucesso na reprodução e muito mais. Se caso lhe interessou, então não perca essa oportunidade que temos muito bônus e um desconto especial para você. Para adquirir, é só falar com a minha equipe pelo chat ou WhatsApp através do link que está na descrição desse vídeo ou no comentário fixado, beleza? Nos encontramos por lá. E dito isso, vamos dar o início agora de identificação dos personatas. E a característica mais importante para podemos entender que ele é da linha azul é seu bico na cor vermelha, tá? Então não importa qual a cor do corpo, o personata tem que possuir o bico vermelho para poder ser identificado como da linha verde. Lembrando a vocês que os lutinos personatas também possuem bicos vermelhos, tá? No momento estou sem foto, por isso que eu não coloquei, mas fique ciente que vocês podem identificar como da linha verde o lutino, pois ele tem o bico vermelho. E como posso identificar um personata da linha azul? É só dar uma olhadinha no bico dele, pessoal. Ele não é vermelho não, tá? Ele é rosa ou marfim, beleza? Então, bico rosa ou marfim significa que o personata é da linha azul, não é da linha verde, é da linha azul, beleza? Dá só uma olhada aí nos exemplos que eu mostrei para vocês, que vocês vão identificar rapidinho o bico deles, beleza? No momento eu estou sem fotos do albino, né? Do personata albino, porém o bico é a mesma coisa, pessoal, é rosado, tá? Lembrando que é rosa com a tonalidade clarinha, tá? Não é escura não, é a tonalidade clara, beleza? Então fique esperto aí que essa dica é top para você poder reconhecer quando ele for da linha azul. Bem, apesar de eu não ter a criação de Fischer aqui em casa, mas a situação do reconhecimento é a mesma, do reconhecimento dos personatas. É através do bico que nós vamos conseguir identificá-los se eles são da linha verde ou da linha azul. Então, se eu encontro um Fischer com o bico vermelho, então eu posso identificá-lo como sendo Fischer da linha verde. E se eu encontro um Fischer com o bico rosado, com a tonalidade clarinha, então ele é um Fischer da linha azul, tá? Então, o reconhecimento dessas duas espécies, basicamente é a mesma coisa, tá? É através da cor do bico que eu vou identificá-los se eles são da linha verde ou se eles são da linha azul, beleza? Fixou na mente? Eu espero que sim. Bem, pessoal, essas são as dicas básicas que eu deixo para vocês nesse vídeo, tá? Eu espero que vocês não confundam mais, tá? E toda vez que vocês virem me perguntar, vou lançar esse vídeo para que vocês possam assistir e ter uma ideia por onde começar a identificação dos seus agapornos, seja ele da linha verde, seja ele da linha azul, ok? E dito isso, muito obrigado a todos pela visualização. Caso ainda tenham alguma dúvida, deixa aí nos comentários que depois eu vou ler, vou interagir com vocês, tá? E caso vocês queiram deixar suas dúvidas em outras redes sociais aqui do canal, vai na descrição desse vídeo que o link está lá, beleza? Também está o link do curso, criação de aves exóticas, o link está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. E lembrando a vocês que ao entrar no link do curso, temos uma equipe preparada e pronta para te atender e tirar todas as suas dúvidas, beleza? E eu vou deixar um spoiler aqui para vocês do curso, tá? Que lá você vai conseguir identificar um agapornos fêmea do agapornos macho. Muitas pessoas têm essa dúvida. E outra dúvida bem recorrente que vocês têm me perguntado bastante é a respeito da identificação de um agapornos híbrido. Como é que eu consigo identificar um agapornos híbrido? Vai na descrição desse vídeo que eu vou deixar o link do curso e está super fácil para você acessar, beleza? No DEMAIS, nos encontramos por lá!